A CIDADE NO BRASIL Depois, os gestos E por fim, o toque suave Do lamento e do riso O tempo não se retém Deitar tarde, acordar cedo Saber que estás aí E és verdade Estás segura Protegida Em paz No tocado Quero levar-te A parte o que seja Quero subir à montanha Sempre quis Repousar no vão E acordar com a tua melodia linda Quero banhar-me na água do teu banho No teu rio No teu mar E purificar-me E purificar-me para ti Quero levar-te A parte o que seja Quero subir à montanha Sempre quis Repousar no vão E acordar com a tua melodia Quero banhar-me na água do teu banho No teu rio No teu rio No teu mar Quero banhar-me na água do teu banho No teu rio No teu mar E purificar-me para ti No teu rio No teu mar No teu mar E pute-me para ti Ya